O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual o Felipe entrevista Javier Garcia Dutini, ministro da Defesa da República Oriental do Uruguai. Coluna aberta. Bem, pessoal, estou aqui no Rio de Janeiro, onde está sendo realizada a 20ª edição da Conferência de Segurança Internacional do Forte. Vim aqui a convite da Fundação Conrad Adenauer, a CAS, a CAS Brasil. Se você é de RI, se você é de áreas de segurança, de defesa, recomendo que sigam a CAS nas redes sociais. Queria agradecer a Carla, o Luiz, a Ariane, a Carmen, a Ania, pelo trabalho deles, enfim, todo mundo da CAS. Eles tratam o Xadrez Verbal super bem, há vários anos já. Sou muito grato a eles. A conferência também é organizada pela Missão da União Europeia no Brasil e pelo SEBRE. E também queria agradecer a Kátia e o Felipe, da agência FEBRE, que é a agência de comunicação, de assessoria de imprensa do evento, que colaborou para que essa entrevista que vocês vão ouvir pudesse ser realizada. E, além disso, eles também vão ajudar com diversos contatos para entrevistas futuras. Por quê? Porque para realizar uma entrevista que pudesse ser utilizada no programa que vai ao ar amanhã, teria que ser com alguém ali na hora que falasse português ou castelhano, já que uma entrevista em inglês que eu poderia conduzir, ou uma entrevista em alemão que eu poderia conduzir com ajuda, com auxílio de algum intérprete, teria que ter uma dublagem até eu ir ao ar, enfim. Então, eles foram super gentis, super atenciosos, o pessoal da casa, o pessoal da agência FEBRE, em viabilizar a entrevista com o Javier Garcia Dutini, que é ministro da Defesa do Uruguai. E eu também queria deixar claro, gente, que eu não falo castelhano. Foi em portuñol, então, assim, as pessoas que realmente falam castelhano, que estudam castelhano, por favor, não achem que eu... Então, assim, é bom deixar isso claro. Portuñol não é a mesma coisa, castelhano é um idioma incrível que tem que ser estudado. Então, eu quero deixar isso muito claro, eu não falo. E devo ter pago algum mico aí, por favor, dêem um desconto. Foi uma conversa breve, centrada ali na visão dele sobre desafios de segurança, e também uma questão interessante, né, que é o fato dele ser médico. Ele falou uma questão interessante ali sobre o serviço público, né, o servir ao público, servir à sociedade. Enfim, então, sem mais delongas, né, vamos aqui ouvir nossa conversa com o ministro da Defesa do Uruguai, que foi gravada no Museu da Manhã durante a vigésima Conferência do Forte. Bem, pessoal, estamos aqui com o senhor Javier Garcia do Kini, pronunciei corretamente, ministro da Defesa da República Oriental do Uruguai. Primeiro ministro, obrigado por receber a gente. Gostaria de começar pelo fato de que o Uruguai é um país, perdón-me, portuñol, é um país conhecido por sua defesa de direitos humanos, por sua defesa de democracia, desde sua independência, em 1830. Nesse sentido, como esta política de direitos humanos e democracia se reflete em sua política de defesa? Primeiro, Uruguai é uma democracia plena, onde está fundada no respeito ao Estado de Direito, às garantias individuais, às libertades mais plenas e absolutas, ao respeito aos direitos humanos. E todas as políticas públicas de Uruguai estão inspiradas em esses fundamentos. E há havido um cambio muito importante com o nosso governo a partir do 2020, e é que o eje das políticas públicas, em qualseira dos âmbitos, como te decía, estão ordenadas por a defesa da liberdade. Assim que, nós temos todas as políticas, a defesa incluída, ordenadas por esse conceito. Hemos incluído, a partir do nosso governo, nas definições da política de defesa que estão sostenidas em um decreto de finales de 2020, temos definido a defesa inscrita em um conceito que acuñou as Naciones Unidas de segurança humana. Porque o nosso continente é um continente de paz. E por isso as hipótesis de conflito vinculadas a hipótesis bélicas entre Estados não existem. Mas existem novas amenazas. A maior amenaza que têm nossas democracias e as instituições é a amenaza do crime organizado, do narcotráfico, do lavado de activos e do terrorismo. E ao mesmo tempo, todo o que significa a depredação dos nossos recursos naturais. o câmbio climático, os ciber delitos, as ciber amenazas, as pandemias. Portanto, quando nós asumimos, demos uma definição à política de defesa vinculada justamente a este conceito da segurança humana, que põe a defesa nacional como um instrumento para a proteção da segurança humana. Tivemos dois anos de pandemia, ali estivemos a política de defesa vinculada à atenção junto a organismos de saúde, personal de saúde, de segurança sanitária. Mas estamos trabalhando em fronteira, com tudo o que significa as áreas de fronteira em qualquer parte do mundo, são áreas sensíveis e muitas vezes de desenvolvimento do crime organizado, ou do passagem do crime organizado. Por tanto, essa é a nossa definição e tudo isto, como dizei, é inspirado na defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. Assim como um país defensor dos direitos humanos, Uruguai tem uma grande tradição de participação em missões de paz. Você, inclusive, falou disso na palestra. Como é um processo, para nossos ouvintes, que são de relações internacionais, como funciona o processo de seleção das missões que Uruguai irá participar? É uma invitação da ONU, é um processo de seleção. Como funciona isto? Especialmente considerando que Uruguai é um país que não tem um grande contingente militar. Uruguai participa em missões de paz antes de que existieran as Naciones Unidas. Em 1985, no Chaco já participou Uruguai com observadores e oficiales. Chaco, Argentina e Bolívia. Bolívia e Paraguai. Exato. E já se que é do ano 35, antes da existência das Naciones Unidas como tal. E tem uma larga tradição, obviamente, que se multiplicou com essa presença a partir da década de 90, onde aí sim houve uma presença muito mais importante do ponto de vista quantitativo. A participação em missões de paz em Uruguai não é parte... Como posso explicar? Não é uma definição de política de defesa, mas de política exterior. onde as forças armadas instrumentam e executam uma decisão de política exterior de nosso país. Que já, provavelmente, o tempo, inclusive, era algo que não generava a participação em missões de paz. Não era uma política consensuada até que o Frente Amplio em meu país assumiu o governo. O Frente Amplio não era favorável a participação em missões de paz, é o contrário. Mas a partir do dia que assumiu o governo em 2005, mudou sua posição e adhiriu a esta política. Por tanto, podemos dizer que é uma política que todos os partidos compartilham e se extende no tempo. A diferença de outros países, nossos contingentes, nossos soldados, concurrem voluntariamente. Há outros países que é obrigatório. Nesse país, não. Cada soldado de los que vai aceita voluntariamente participar. E nós evaluamos cada invitação de Naciones Unidas que recebimos em virtude de considerações políticas, de matéria internacional e, obviamente, também de as possibilidades de responder adecuadamente a a invitação que faz Naciones Unidas. Ou nossa maior participação quantitativa. Está en el Congo, está nas alturas do Golã. Isso no marco de Naciones Unidas. E está em Sinaí, no marco dos acuerdos de Camp David. Luego, temos em diferentes países observadores. E estamos preparando, nós temos ofrecido a Naciones Unidas a possibilidade de participar em algum tipo de despliegue particular, de contingentes de rápido despliegue, para os quais se requere um equipamento particular que estamos gestionando e, às vezes, uma formação particular por parte de nossos efectivos. Mas, bueno, foi algo que colocamos à disposição das Naciones Unidas e, justamente, nesses dias, está em Uruguai uma missão das Naciones Unidas para avaliar essa preparação que estamos fazendo. Como você avalia o impacto da guerra, da invasão russa da Ucrânia em nossa região? Na Mercosur, na América do Sul como um todo. Primeiro, a invasão da Rússia à Ucrânia é uma violação do direito internacional. É uma invasão ilegítima. E essa é a primeira afetação, não só para o continente, para o mundo, para a paz mundial. E por isso é nossa posição muito clara nesse sentido. Obviamente, que isso teve efeito que existiu em todo o mundo, do ponto de vista também econômico, não só do ponto de vista humano na zona, mas a partir da globalização, da interconexão que têm as economias e que temos os países do mundo, o impacto a leitura, com a elevação de produtos, de custos que impactou nas economias. Esperamos que mais pronto que tarde possa voltar a paz à Ucrania. E ao mesmo tempo que sirva de reflexão para que os organismos multilaterais sejam mais eficazes na prevenção e ao mesmo tempo na condena dessas circunstâncias que não deveriam existir. Uma última pergunta de um caráter mais. Você mencionou em sua palestra que é médico. O finado presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez, também era um médico. como é para um médico ser ministro de defesa? Há uma tradição no Uruguai de médicos na política, algo assim? Porque foi algo muito curioso de ouvir. Não sou o primeiro ministro de defesa médico. Há médicos e odontólogos, além de abogados e outras profissões. Mas eu acho que não estão tão vinculados à profissão acadêmica, mas à vocação de serviço público. E eu sou médico de profissão, mas tenho uma longa trayectoria como militante político. De fato, fiz minha carreira estudiando e militando, começando a militar por a liberdade de meu país. Há uns quantos anos que estou em isso. Eu acho que está mais vinculado a isso. E depois, minha vocação por a defesa a cultivar em virtude de, sendo diputado, há muitos anos atrás, eu pertenei a um partido político que tem 186 anos de história, cumpre 187 dentro de dois meses, mas que estive muito poucos anos no governo. Meu partido é o partido mais viejo do mundo. É o mais antigo do mundo, o partido nacional do Uruguai. Hoje em dia, onde um tem possibilidade de ver por os medios internacionais, a possibilidade que há na conectividade, ver como aparecem e desaparecem países, partidos políticos no mundo, duran uma eleição ou dois, ter um partido que somos dois partidos em meu país que somos casi bicentenários, é uma estranheza. e, no caso, o caso do meu partido, estive muito pocos anos no governo. Quando eu fui diputado, razonei que era muito importante que um partido de esta trayectoria e com vocación de governo, apesar de haver exercido pouco o governo, tiveram um conhecimento muito profundo de uma instituição que é fundacional de meu país, que são as Fuerzas Armadas. O Uruguai é heredero da Patria em Armas. Se funda através do liderazgo e da projeção política, intelectual e nacional que teve o nosso prócer, José Jarbasio de Artigas, que foi, a sua vez, o fundador do nosso ejército nacional. Nosso nosso ejército tem sua pedra angular, sua pedra fundamental no nascimento da Patria com o nosso prócer. Assim que, me parecia que era fundamental que um partido de governo dedicara tempo e dedicara conhecimento e actitude em conhecer profundamente instituições que são inherentes à Patria mesma, como são nossas forças armadas. Assim que, o de médico é uma circunstância paralela, eu acho que o que mais importa é o serviço público. é o serviço público. E aí,